O Bahia reagiu e derrotou o Atlético Goianiense na Fonte Nova. 2 a 1. O Atlético marcou primeiro nesse lançamento de Alexandre Bueno para Luiz Poiani. Outra vez você vai ver a linda cabeçada de Gilberto, Atlético Goianiense 1 a 0. O Bahia reagiu nessa jogada confusa. A bola ficou com o Osnick e deixou Freitas na cara do gol. Bahia 1, Atlético Goianiense 1. Agora o gol da vitória do Bahia. Douglas cobrou a falta enganando o goleiro Itamar. Final, Bahia 2, Atlético Goianiense 1.